Então, queridos amigos, estamos reunidos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso sobre funções. Hoje é uma aula interativa referente à aula 2. Nós já tivemos uma aula 2 do nosso curso sobre funções. Na aula 2 nós falamos sobre o estudo de gráficos. E hoje, para auxiliar a aula 2 e também como parte interativa, nós temos aqui uma aula com o Maple Learn. Então, o Maple Learn se encontra na web, você não precisa baixar nada. E é um software matemático também, que está aí para a nossa utilização, é da nossa proposta de um curso 3D. Bom, na descrição também nós encontramos algumas coisinhas, como o curso completo, com aulas interativas, sugestões de vídeo, aplicativos matemáticos que você pode interagir. Também apresentamos o Maple Learn, o Maple Calculator. Nós já tivemos até mesmo uma aula sobre o Maple Calculator. E também tem 10 questõezinhas para você entrar lá e fazer. Tá certo? Talvez algumas de vocês vão conseguir fazer, outras de vocês não vão conseguir fazer. Tá bom? Bom, muito bem. Então, aqui na nossa aula 2, interativa, é mais ou menos uma continuação da aula 1. Na aula 1, nós falamos sobre estudos sobre gráficos. E aí, nós vamos continuar com essa ideia. A primeira coisa que foi dita na aula 1 é a definição de gráfico. E foi dito que o gráfico é um desenho de uma função no plano XY. E aí, aqui, tá muito melhor desenhado, tá bem desenhadinho, tá bem feitozinho. E a gente pode interagir, porque lá eu só coloquei uma imagem. Aqui eu posso interagir, aqui eu posso aumentar, diminuir, dar zoom. Nós vamos ver um pouquinho do que a gente estudou na aula 1 aqui. Então, vamos definir aqui primeiro a nossa função. Então, é como eu tinha dito, né? Aqui tá o nosso plano aqui, Y, X, plano XY. E aí, aqui, nesse plano XY, a gente tem o esboço de um gráfico, né? 2 vezes X, foi até o exemplo que eu usei lá na aula, mais 3. E aqui, eu lembro que eu tinha mostrado, né? Tá aqui a nossa escalazinha bonitinha, que 0,5 pra cá, 1 pra cima, né? Aqui, adotando a escala do meio pelo olho. Bom, muito bem. E aí, como eu tinha dito na aula 1, aqui, quando o meu X for igual a 0, tá aqui, ó, Y é igual a 3. E quando o meu Y for igual a 0, o meu X é igual a menos 1,5. Não é verdade? E aqui, nós continuando fazendo o nosso estudo sobre gráficos, nós sabemos o seguinte, a intenção do gráfico é, cada ponto do meu domínio, ele intercepta no gráfico e liga ao desenho, né? E liga aqui no eixo Y. Bom, muito bem. Então, aqui nós temos o nosso desenho de gráfico, e aqui nós podemos ampliar e ligar aqui os pontinhos, né? O 1, aqui, ó, onde que o 1 me leva? O 1 me leva aqui no 5, né? Pode até reparar aqui, se eu substituir o 1 aqui, 2 vezes 1 mais 3, 5. Ampliar aqui o 2. O 2 me leva aqui no 7, né? Aqui, ó. Chega aqui, me leva aqui no 7. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Isso aqui vai valer para outras funçõezinhas mais complicadas também, né? Vamos pegar aqui uma G de X. E aí, a minha G de X é igual a um X. Eu tenho que pegar aqui o exponencial. E aí, eu boto o exponencial aqui no quadrado. E apago o exponencial. A aula, X² mais 2 vezes X menos 3, por exemplo. Aqui está a minha outra função. Vou aumentar aqui a escala. Eu posso arrastar aqui, ó, para ver melhor o que eu estou fazendo. E aqui nós vemos algumas coisinhas aqui que o gráfico, ele nos demonstra, né? E aí, ele vai... Aqui o gráfico já está me mostrando duas coisas. Que quando o Y é 0, o X é igual a 1 e menos 3. E quando o X é 0, o Y, deixa eu trazer aqui, é igual a menos 3. Aqui, como a gente pode ver, né? Se eu jogo 0 aqui, 0 aqui. E aqui, dá o menos 3. Aí, fica aí como tarefinha, né? Achar X² mais 2X menos 3 é igual a 0, né? Quando o Y é igual a 0. Resolver é básica, né? Muito bem. Na nossa aula 2 sobre o curso de funções, também foi falado sobre reconhecer uma função através do seu gráfico. Ou seja, reconhecer quando... Através de um gráfico, quando aquele gráfico está demonstrando uma função ou não. Eu lembro que no exemplo, eu peguei isso aqui. Deixa eu colocar aqui. F de X é igual a raiz quadrada de X. E aqui, o próprio Maple já fez aquilo que eu tinha feito lá na aula. Ele descartou a parte negativa e pegou só a parte positiva, né? Porque senão, nós não iríamos ter uma função, né? O próprio Maple já faz isso para a gente. Ele descarta aqui os números imaginários, porque se eu pegar valores negativos de X, né? Daria números imaginários. E pega a parte positiva também do X, né? Claro que ele também podia pegar a negativa aqui, né? Vamos inverter aqui o gráfico. Mas ele não podia pegar as duas ao mesmo tempo, né? Que seria o correto, né? O desenho do gráfico da raiz quadrada de X pega tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Mas o gráfico da função raiz quadrada de X ou só vai pegar valores positivos ou só vai pegar valores negativos. E aí, aqui também, na aula 2, foi falado sobre o traço das linhas verticais. E aí, a teoria vai falar o seguinte, olha só. Se eu pegar linhas verticais e cortar o gráfico, um gráfico qualquer, vai ser função se essas linhas verticais cortarem, tocarem, perdão, em apenas um ponto desse gráfico. Se tocarem mais de um ponto, eu não tenho uma função. É uma forma de estudar e se concluir se eu estou falando sobre gráficos ou não. Eu lembro que a função que eu usei foi um seno de X, que aqui a gente escreve sim, a gente não escreve seno com E, mas com I, né? E aí, eu tenho aqui o meu gráfico e como nós podemos ver aqui, né? Ele está com a mesma alimentação que eu tinha, que é só num pequeno intervalo, né? Aqui eu tenho as próprias linhas verticais do gráfico, mas aqui, no Maple Learning, eu posso afastar. E aí, eu estou vendo que, poxa, esse comportamento aí está para sempre. Então, eu vou ter uma função, né? Traz aqui as linhas verticais aqui, tocando somente um ponto, né? Estou pegando aqui do próprio gráfico. E vai valer também aqui para o cosseno. Aqui, cosseno de X, F de X igual a cosseno de X. O cosseno é cos, né? Mesmo. Aqui, a mesma coisa, né? Traçar aqui linhas verticais, olha lá. Ó, tocando aí apenas um ponto. Agora, repara bem. Pega essa linha horizontal aqui, ó. Olha só, ela está tocando um várias vezes aqui. E ela vai tocar infinitamente, né? Aqui está indo para o infinito, ó. Aqui, é interessante, conforme a gente vai afastando, ele se transforma numa linha reta, né? Mas é porque eles estão juntinhos. Não é que está tocando um ponto no outro, não. É porque está tudo muito juntinho ali, né? Porque eu estou ampliando, eu estou diminuindo, né? E aí, eu estou pegando algo muito grande. Então, ela vai fazendo, ela vai afinando. Aqui, ó. Eu posso pegar aqui, eu não preciso ficar pegando só as funções normalzinhas, né? Eu posso trabalhar mais. 2 mais X, olha lá. Ó, desloquei a função. Eu posso pegar aqui o 3 vezes X, que vai diminuir a frequência dela, né? Aqui, 3 vezes X. Não, aqui, não. Na verdade, é só colocar o 3 vezes X aqui dentro. Olha lá, diminuiu a frequência dela. O 3, na verdade, só vai fazer que ela fique com o tamanho maior, né? Ela deixa de, do menos 1 a 1 e ela vai de menos 3 até 3. E aqui, a gente pode fazer os nossos estudos das próprias funções com o Maple Learn, né? Por exemplo, se eu pegar aqui 3 mais exponencial, 3 mais exponencial de X. Se eu tivesse só o exponencial de X, ele estaria cortando no 1. Mas, como eu tenho 3 exponencial de X, ele está cortando ali no 4. Então, aqui, nós conseguimos fazer estudos de funções através do Maple Learn e através dos próprios gráficos, né? Eu lembro, nós estudamos muito os zeros da função, né? Onde a função corta o gráfico no zero. E aqui, eu tenho como fazer isso meio que naturalmente, né? Aqui, tem como a gente selecionar os pontos especiais do gráfico, né? Pontos especiais. É onde a função zero, tá? Aqui, por exemplo, vou botar aqui 1 mais X. Aqui, 1 mais X. Olha só. O X no Y. E onde ele corta no Y, né? Quando o X é zero. E onde que ele corta no X, quando o Y é zero. Tá vendo? E aqui, são os pontos especiais. A gente tem como marcar pontos especiais para outras funções também. Aqui, cosseno de X. Cosseno de X. Opa! Botei aqui um negocinho aqui que não era para ter colocado. Cosseno de X. Olha lá, os pontos especiais dele. Aqui, os picos. Onde ele corta o X, os vales, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer com o Maple Calculator. Olha aí, marcando pontos especiais. De X exponencial ao cubo de X. Olha lá, só tem um ponto especial. Um ponto especial, onde ele toca o zero. Vamos melhorar aqui a nossa função. Vamos pegar X exponencial aqui, a quinta. Tiro exponencial, porque eu não quero exponencial. Eu quero X à quinta. Olha lá. Mais X ao cubo. E se eu botar um 3 vezes X aqui? Deixa eu dar a entrada aqui. Olha lá. Só no zero. Vou botar 1 menos 3. Olha lá. Dois pontos especiais. Vou botar aqui um 3, então, vezes X. Olha lá. Quantos pontos especiais aqui que eu tenho? Está me dando aqui os pontos especiais. Mais 5. Olha lá. Esse aqui são os pontos especiais. da nossa função. Deixa eu ampliar bem aqui. Desenho dela. Posso dar um zoom agora. Pontos especiais da nossa função. Está certo? Então, tudo isso o Maple Learn faz para a gente. Pode ser até que tenha algum errinho aqui. Porque era para ser aqui. Aqui era para estar em cima do X também. Mas ele está dando ali os pontos especiais. Está certo? Então, essa foi a nossa aula sobre o Maple Learn. Espero que vocês tenham gostado. Possam desfrutar do nosso curso completo. Como eu disse, também nós temos aplicativos matemáticos. Sem ser esses aqui, aplicativos, você pode interagir. Você pode mexer com uma função. Pode fazer brincadeiras e tudo mais. Está certo? Então, essa foi a nossa aula. O nosso curso continua. Até a próxima aula. Abraço a todos.